Música Hoje eu estou fazendo aqui o osso, o fêmur bovino, para cortar e pegar, extrair uma gordurinha que tem ali dentro, que se chama tutã. Se tivesse carne aqui, seria o osso buco, ou seja, o osso com tutã e a carne. Mas hoje eu vou assar só o ossinho com tutã para comer com umas torradinhas, que no inverno é uma grande pedida como aperitivo para tomar com um bom vinho. Aliás, o vinho já está ali, o que hoje não escapa, hoje isso vai ser degustado com a torradinha e com o vinho. Vamos tirar então. Música Aqui a gordura, ó, tá? Música Aqui, meus amigos, ó. Essa gordurinha que tem aqui dentro, ó, eu estou marcando com o dedo, ó, esse bem branquinho aqui no meio, esse é o tutâneo, tá? Se eu assar ele assim, ele vai escorrer todo por um lado, porque ele tem nos dois lados. Então eu vou cortar exatamente ao meio para poder assar. Música Toda a parte mais amarelada aqui dentro, ó, toda essa é o tutâneo, parece uma manteiga, ó, e aqui na extremidade, nessa e nessa, é o osso. Então os dois ossos são assim, olha a quantidade de tutâneo que tem aqui. Pessoal, prestem atenção nesse corte, tá? Ah, aqui é maior, ele não está como o que é, esse aqui está caindo, ó, ele não está parando. Eu quero que ele pare assim. Então eu vou tirar um pedacinho do osso aqui, e um pedacinho do osso daqui e daqui, tá? Prestem bem atenção na serra agora. E isso é só pedir para o açougueiro fazer. Música 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 Já ficou retinho, viu gente? Música 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 Agora ficou prontinho, reto, não vai mais incomodar na grega. Vamos lá, assar essa maravilha? Depois daquela passadinha no açougue, já vim aqui para o sítio para fazer esse assado. Já deu para perceber, né? Tutano na parrija. Uma mistura de ervas chamada de adobo, ou também você pode usar ervas finas para no final temperar. Também um pouquinho de sal e com esse chimichurro e o pãozinho de casa fatiado, tostadinho ali, vai ficar nota mil. Agora vamos colocar os dois no fogo então e fazer esse assado especial, que a grande dica aqui do dia é verno, verão, outono, ou seja, todas as estações, esse aperitivo vai muito bem. E principalmente com um bom vinho, que o Brasil hoje também produz inúmeros bons vinhos. E é muito bom, né? De vinho vai bem em todas as estações. Então, vou arrumar ali de novo a brasa, puxar para cá, para começar a assar esse tutano. Música Sempre o lado do osso para baixo. Se você notar aqui, ó, já dei uma ajeitada na serra ao açougue, tá? Não esquece disso. Para ele ficar, ó, retinho, exatamente retinho aqui na grelha, tá? Estando retinho ali, vai assar muito rápido. A minha grelha está muito quente, eu não estou conseguindo contar nem até dois. Ó, um, dois, está muito quente porque esse modelo está muito quente hoje e esse modelo joga muito fogo para fora. Agora, ainda tem essa testa aqui, ó, mas mesmo assim joga bastante fogo para fora. Então, ó, está queimando meus braços, tá? Mas como aqui na parte de baixo é o osso, vai colocar fogo no osso e vai assar o tutano dentro do osso, tá gente? Então, vamos deixar assar para logo, logo ficar pronto. E assim que ficar pronto, eu vou fatiar o pãozinho, tostar e degustar esta delícia! Como eu falei, está bem quente. Então, está queimando o osso por baixo e está fervendo em cima, tá? Há pessoas que gostam o tutano bem derretido, quase óleo. Eu gosto um pouquinho menos. Então, quando começou a ferver praticamente, a gordurinha está ainda, tem um pouco de gordura e um pouco está líquido, tá? Então, como fica muito quente, eu vou deixar aqui ele para dar uma pré-resfriadinha só. E vou colocar o pão para também estar muito quente, vou tostar o pão e já era. Vamos degustar esta delícia, tá bem? Cuida para ele não virar no trajeto, que é bem gordo, né? Olha ali, gente, olha ali que coisa mais linda, olha ali. Fervendo a gordurinha. Eita, nós! Que coisa mais linda. Aí, pessoal, olha só. Caraca, olha aqui. Fervendo, gente, tá? Pãozinho de casa tostado, tutano assado derretido e timidinho em cima. E até botar o sal e tempero. Não vou mais, porque está demais. Condição! Cadê o vinho? 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 Obrigado.